Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB22 é você, Arthur Aguiar. Para não entender a vibe que foi, foi tipo animal. Um show, tipo showzaço assim. Estava uma energia incrível lá no estádio. A galera da banda tirou muita onda. Estava todo mundo da plateia, o público estava muito afim, sabe? Foi muito bom. Então eu vou dividir com vocês nos próximos vídeos, nos próximos stories, os vídeos que eu gravei. Para vocês sentirem a vibe. Vocês vão entender. Assista. Chegamos, hein? Chegamos, hein? Chegamos. Vai começar já já, faltam 30 segundos, exatamente. Olha isso aqui, ó. Vai começar o show do Jota Quest. Tá preparada? Então vamos, vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar. Tchau, 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 tchau. Vai começar, hein? Vai começar, hein? Vai começar, hein? Vamos! Vamos! Faz muito tempo que eu me lembro. Você ficava comigo. Mas que eu me lembro. Vejo um pouco, vejo um pouco mais calmo. Desce a alma. E o amor, esse amor Pra quem quer que a sua Ai, ai, ai E o lance forte por Corelera que ela tem O nome é o nome é o nome é o nome é o nome O nome é o nome é o nome O nome é o nome é o nome Eu sou a batamento, filho de semana Em Porto Alegre E na aljoginha É uma janta coeste só com você E o castro nunca acontece um avião Tem um momento de chão E a arte é uma oficina Cuidado, amor E a perfeita é uma salvação Tem um desertinho E o teu amor Pode estar O teu amor O teu amor O teu amor É o teu amor E a terra se amava O teu amor É uma atrás da outra, hein? 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 É uma atrás da outra É uma atrás da outra, hein? É uma atrás da outra, hein? É uma atrás da outra É uma atrás da outra, hein? 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 É uma atrás da outra É uma atrás da outra, hein? É uma atrás da outra, hein? É uma atrás da outra É uma atrás da outra, hein? É uma atrás da outra, hein? É uma atrás da outra, hein? É um pouco mais Então ... É uma atrás que eu Jacobson Nossa, υposta E hoje eu preciso de qualquer palavra que eu vou acabar e eu não faço sentir nada de mim E eu já vi eu, hoje eu preciso de tomar um café E hoje eu preciso de tomar um café E hoje eu preciso de tomar uma olhada E hoje eu preciso de tomar um café E hoje eu preciso de tomar um café Amor! Amor! Saqueizer a sua água Peleiro-lou-lou-lou-lou-lou-ou-lou-lou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou Butante-tã- Ona! Amor! oko-ño-la, quem que quer dizer cases.... No bríncipe cambiây... É o perfil do nosso apartamento Minha semana de portamento E não, jovem, eu não te aguento Só com você, meu lado O amor é o calor O dia que é a causa O amor É o amor O dia que é a causa O amor O dia que é a causa Já é o quinto pedaço de pizza A felicidade da pessoa Chegamos, hein? Chegamos, hein? Chegamos Vai começar já já Faltam 30 segundos, exatamente Olha isso aqui, ó É uma atrás da outra, hein? Muito, muito boa noite, galera Bora bater muita saudade Essa noite ou não? De volta Mas comigo só eu não consigo Não quero ficar junto, bem Não vai sozinho assim não é possível É preciso avar de mim O amor de qualquer... Não vai sozinho assim não é possível Não vai sozinho Não vai sozinho Não vai sozinho Não vai sozinho O amor é o calor O dia que é a causa O amor Já é o quinto pedaço de pizza A felicidade da pessoa A felicidade da pessoa Não vai sozinha 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 Não, não, não.